O que é, menina? Oxi, sai, vai ver o outro tomar banho, oxi. Tô tomando banho de tudo, você tá fedendo. Eu não tomei banho direito? Meu Deus, não, minha, eu tô linda. Mas você tá fedendo. Não, meu Deus, eu tinha que tomar banho de novo. Agora você não tá mais fedendo. Não? Não. Mas você continua olhando a tomar banho, pelo amor de Deus, menina encherida. Vem. Fecha aí. Oi, gente. Ai, quem fala é a Bia Gamer. E bom, gente, no vídeo hoje, eu tô aqui no Boxburg, junto com a minha irmã. Oi, gente, tudo bem? E hoje a gente vai fazer outro Bia Responde. Esse é o... Seis. Seis. Bia Responde seis. Gente, olha, se sua pergunta não apareceu aqui, desculpa, gente, mas tem 800 e poucas perguntas. E pra quem não sabe, a gente postou lá no Instagram, né, Bia? Sim, gente. Uma foticinha, bonitinha. Se você não segue ali no Instagram, segue lá, gente, porque você pode conhecer outro vídeo. Desafios, coisas que a gente vai fazer, tipo, Bia Responde, deixa eu ver aqui, quando a gente quer ter ideia de vídeo, a gente posta lá. Quando tem novidade. Sim, principalmente novidades. Então, vai pra primeiro perguntar. O Ordi Underline Bia Gamer. O pai de vocês apoiam ter um canal no YouTube? Sim, gente. Sim, desde o começo eles apoiaram bastante, mas eles já deixaram bem claro que eles não iam, tipo assim, vamos supor, na parte de editar vídeos, essas coisas, iam ter que ficar por conta de mim, que eles não iam dar conta. Gente, pra vocês terem uma noção, meu pai, ele apoia a gente tanto que ele dorme assistindo a gente. Vê se pode isso. Do nada, eu escuto minha voz e a da Carol. Não, a gente não aguenta nem mais ouvindo a sua voz por causa disso, entendeu? Eu acho que ele é tão fã, mas tão fã, mas tão fã que ele assiste a gente. E aí, então, eu vou procurar quem tá achando ele. Como sempre, né? E ela também perguntou se a gente tá sem aula, Bia. Só você, né? Sim, gente. Porque eu não estudo mais. Mas eu tô tendo aula online. É, eles são, né? Eles são online. É, tudo faz. É, gente, é isso. Aniversário? Sim. 12 de julho de 2008. E eu nasci dia 29 de agosto de 2000. Sim, a tia é bem velha. É, bem velhinha. Bia Gamer.myworld. Olha, Bia. Tá cheio de... Bia, você respeita eu, tá bom? Lê a pergunta... Ó, vou ler pra você. Prefere a Carol ou... Bia, você pensa bem. Prefere a Carol ou o Stranger Things. Stranger Things. Tchau, gente! Vou embora, então, pra ir ao Stranger Things pra gravar aqui pra você. Detalhes dos youtubers. Quais são as suas metas para este ano? Manda beijos. Super beijos. Super beijos. Gente, a minha meta pra este ano é 100 mil inscritos. E que tá quase... Ou seja, eu acho que até maio, por aí, bate... Ah, não sei, gente. A nossa meta pra este ano é 100 mil, independente de qualquer mês que bata. Entendeu? Se for dia 31 de dezembro, eu vou estar feliz. Porque ainda é... É, gente! A nossa meta é essa. Underline Ana Underline Batista. Ó! Bia, quando criou um canal no YouTube, pensou que chegaria tão longe? Não, gente. Olha, eu só criei por diversão. Porque eu sabia que eu não ia ter todo inscrito. Pois é. Tanto é que quando a gente comemorou, tipo, 50 inscritos... Eu não sei agora se você soube procurar, porque eu privei alguns vídeos. Mas a gente fazia especial de tudo. Se duvidar, vai fazer especial até de um inscrito. Porque, não, gente, cada inscrito que a gente conquistava, não, era... Acho que a cada 100 inscritos a gente fazia, né? Sim, a gente sempre fez. Gente, o nosso primeiro, especialmente... Não, não fala, porque nós não queriam tentar achar, eu acho que eu bloqueio. E ela perguntou também quem é a sua youtuber preferida. E a minha também. Youtuber ou pode ser, em geral, menino e menina? Acho que tanto faz. Luluca pede no Bru. A minha, tu sabe quem é? A Fambay. Eu adoro a Fambay, gente. Ai, gente, não pediu mais nada. Gabriela Kalinka. Qual é o jogo preferido de vocês no Roblox? Amo vocês. Manda beijos. Beijos. Super beijos. Gente, o meu jogo favorito do Roblox agora tá sendo o Tower. Desde sempre, né, Bia? Desde sempre também, não. E o meu, deixa eu ver qual que pode ser. Acho que o Adoption. Acho que o Adoption é o que eu mais jogo. Gente, o meu favorito era o Murder. Só que, assim, sei lá, gente, eu enjoei. Eu vou até enjoar, né? Igual eu. O meu antigo também era o Big Pen, tipo... Hoje ainda é um pouquinho, sabe? Mas não muito. Mas aqui aí eu viciei mais no Adoption. Aí eu acabei largando o Big Pen. Daqui a pouco, todas as vezes que eu vou viciar em outra coisa, eu vou esquecer do Adoption. Gente, eu jogo o Murder, tipo, de vez em nunca agora. Então eu jogo mais Tower. Se você entrar no meu jogo, você vai ver que eu tô jogando Tower. Maria Eduarda perguntou. Bia... Nossa, só a Bia e eu. É, eu sou importante. Eu não quero nem saber. Qual a sua fruta preferida? Banana. Manga minha. Adoro manga. Eu era viciada em maçã, mas... Manga e morango são os melhores frutos do mundo. Morango é muito azedo, gente. Toda vez que eu vou comer morango, eu faço careta. Alana.0 underline 9. Bia, pretende trazer Mine no canal? Bom, gente, nós já trouxemos aqui uma vez. Acho que dois vídeos só. Só que a gente não curtiu tanto gravar assim quanto a gente gostava do Roblox. Porque era meio bugado, entendeu? A gente tava usando o Minecraft... Como é que fala? Ai, não sei disso, né? A gente tava usando o Minecraft diferente. Aí pegou e acabou que a gente não curtiu muito os servidores, né, Bia? É, gente. Era bem bugadão. E a gente prefere o Roblox. Tanto é que também outros jogos que a gente já trouxe, a gente também parou. Porque o Roblox é o que a gente mais identifica e é o que vocês mais gostam. É, e vocês quase não assistiram os outros. Isa Underline Belly. Quantos anos vocês têm? 11. 19. Porém, meu aniversário tá chegando aqui, eu quero presente. Ah, gente, não leva em relegação que ela tá lá. Tati Mikael. Bia, você pensa em fazer uma viagem pra Disney no futuro? Gente, olha... Quem pretende, eu acho que sou mais eu. Porque eu, desde criança, eu sempre quis, gente. Gente, eu tenho um pouquinho de medo de viajar de avião, eu sei, gente. Gente, eu sempre tive vontade. Então, se eu planejar um dia aí, a Bia vai junto também, né? Então, se eu brincar, vai agarrado no avião. Gente, porque, olha, eu tenho medo, muito medo mesmo. A gente não contou de avião, pra quem não sabe. É, e eu vejo várias coisas de falar que o avião caiu, eu já fico... Gente, eu nunca quero viajar de avião. Mas isso acontece qualquer coisa, Bia, então... Hello Underline Dix. Ó, Bia, essa aqui, ó... Ela, ela, ó, acho que ela tá prevendo o futuro, talvez. Ela falou assim, ó... Pretende lançar mais algum item do canal? Manda beijos. Hello, hello. Um beijo pra você, porque você tá, ó... Novidades em breve, né, Bia? Não podemos falar muito, mas também, gente. Carol for Lord. Ai, meu, é que seporete, hein? Mas essa daqui é sempre muito bem. Já pensaram em desistir algum dia? Não. Não, nunca passou pela nossa cabeça, não. É, gente. Isa Underline Onsi Underline Sana. Bia, você pretende fazer live, lives? Somente suas? A Carol tem um canal dela de live. Pelo amor de Deus, manda beijo. Meu Deus, um beijo. Um super beijo. Um beijo, amada. Ai, gente, eu queria fazer um canal de live, mas dá muito trabalho. Eu acho também que fica muito puxado, né? Porque, pra mim, imagina eu que sou mais grande, assim, eu edito vídeo, eu faço capa, eu gravo com a Bia, eu faço live e eu já me sinto cansada. Imagina a Bia que estuda, que é menor, né? Ela estuda, ela grava vídeo também. Ela tem outras coisas pra fazer, tem lição de casa, tem tudo. É criança, gente, tem que se divertir. Ela ficar presa pra fazer uma coisa, eu acho que não daria muito sorte. É, gente, eu não iria fazer as lições. Mas talvez, quem sabe, né, Bia? Mais lá na frente. Futuramente. Não sei. Talvez. Fica no ar. Milena B. Melo. Qual a sua música preferida? Gente, assim, eu não tinha música preferida, só que agora eu tô ouvindo mais Sérgio. Nossa. Misericórdia, que é isso? Gente, parei. Gente, eu estou muito viciada em lendas do No United, mas em português, tá? Em português é simplesmente perfeitamente perfeita. Enfim, gente, pra quem não entendeu o que eu falei, é a It's You, gente, olha. Essa aí mesmo, essa aí, essa é boa mesmo, mas ela é um pouquinho velha, ela já foi minha preferida. E acho que afala em mim também, sei lá como fala. Quando eu só falo, você fica quieta. Mas eu faço dela também. Underline Silva Vinícius. Bia, quem faz suas capas, Bia? Eu? Mentirosa, não tá fazendo nada. Sonho, gente. Só eu que faço. Eu não sei fazer nada. Não. Onde já se viu? Eu não vou precisar fazer capa, é isso que eu tô dizendo. Ah, eu sei. Foi isso que eu falei. Tá doida. Underline Viní S.M. Você pretende ter um canal junto com a Carol? Mas esse canal é basicamente nós duas. Não, é meu, esse canal é seu não. Não, eu digo assim, é seu, mas de todo jeito a gente sempre tá gravando junto. Mas eu acho que ele tá falando do canal seu nome. Bia e Carol Gamers. Não, eu acho que não adianta, porque isso aqui é basicamente isso. E aí, então? Duda Rafa. Eu não sei pronunciar isso aqui, não. Ela fez várias perguntas em uma só. Meu Deus. Vamos ver aqui. Primeiro, comida preferida. Lasanha. Bife afast e batata fruta. Por favorita. Verde e água. Cinza, amarelo, arco-íris inteiro. Três. Tem animal de estimação? Sim, gente, a gente tem dois cachorrinhos. Isso mesmo. Ela tinha perguntado se tem qual, mas eu esqueci disso lá. Mas se você já responde, não tá ótimo. Quatro. Tem uma viagem dos sonhos? Não. Eu tenho. Eu sorrindo pra Disney. Eu já respondi só uma pergunta, mas tá bom, né? Cinco. Manda beijos. Não é pergunta não, amiga. É amiga. Faz um super beijo. Ó. Ah, e a Amandinha? Ela mandou várias perguntas, mas algumas a gente já respondeu. Então eu vou ler as que a gente ainda não respondeu, tá bom? Qual o seu cantor ou cantora favorita? Cantor. Hum, acho que eu não tenho. Cantora também acho que não. Sabe? Que é a minha? Só esse é o último nome. Deixa eu ver, Demi, gente. Gente, eu acho que eu não tenho nenhum cantor ou cantora favorita. Doce ou salgado? Salgado. Eu também acho. Porque eu acho que se eu comer muito doce, eu vou ficar doce. É bom pra você, viu? Aquela. Eu gosto muito de coisa salgada. Só que tem vezes que dá uma vontade, assim, de doce. Que eu não sei, gente. Gente, toda vez que eu como comida ou algo salgado assim, eu chego da minha mãe e falo bem assim. Mãe, eu quero doce. Falta ela dar uma porrada. Começa a sua, né, né, Mia? É. Mili.Santos. Você joga outros jogos além do Roblox? Se sim, quais? Eu jogo. Qual? Fala. Free Fire. De vez em nunca, eu jogo a Latin Life. Eu jogava Free Fire. Só que, sabe quando você zoa, gente? Eu dou uma enjoadinha assim, mas eu acho que brevemente eu volto, tá vendo? Não sei, gente. Não sei, gente. Barber Underline. Meu Deus, amiga, que nome é complicado, mas é você. Como foi que criou o canal? Você jogava com o celular, tipo, no começo do canal? Bom, gente. Vou contar uma mini historiezinha pra vocês. Eu comecei a jogar Roblox antes de criar o canal. Acho que a gente já tinha criado o canal. Sei lá. Mas eu jogava pelo celular do meu pai. E a minha irmã jogava pelo notebook. E, gente, olha, eu não digo nada. Sempre uma brosta. Mas quando a gente começou a gravar, a Bia jogava no meu notebook. E eu pelo celular, né, Bia? Não, você jogava pelo meu notebook. Ah, mas o seu notebook era uma bosta. O notebook dela, pra vocês terem noção, não tinha nem teclado. Verdade, gente. A gente tinha que sair clicando os negócios. É que, assim, sabe o teclado em si do notebook? Não tinha ele. Era um monte de buraco porque arrancaram as letras. Arrancaram as letras. E aí era um teclado conectado. Então, você já imagina a bosta, entendeu? Toda hora, mal contato no teclado. Eu tentando andar, mas não ia. O notebook que a Bia tava jogando todo o trabalho, e a Bia falando... Oi, gente! Então, gente, é assim. No começo do canal, era desse jeito. E é horrível. Vamos dizer assim, né, Bia? Bom, a gente evoluiu bastante, em compensação de antes. É por isso que eu prevei os vídeos antigos. Porque eles eram, literalmente, muito ruins. A gente usava o gravador do Roblox e usava o áudio do celular e colocava junto. Gente, olha, era mó rolê. Era horrível pra mim, porque eu que editava, né? Mas é o que eu falo. Se vocês têm vontade de ter um canal, de vontade de gravar, vocês têm que conversar com o que vocês têm, gente. Porque senão vocês nunca vão sair do lugar. Ah, gente! Bia, underline, OFC. Adopt me ou murder? Murder. Adopt me. Adopt me é muito chato. Ah, é chato pra você. Mas pra mim não é. Porque eu jogo ele, tipo assim, em live, sabe? As pessoas gostam muito de assistir. Então, querendo ou não, eu gostando ou não, eu tenho que, né? Gente, mesmo o Murder não sendo o meu jogo favorito, eu sempre vou não gostar dele. Porque, tipo, foi um dos primeiros... Na verdade, foi o primeiro jogo. Foi um dos primeiros jogos que você jogou. Sim, gente. Eu acho que foi um dos primeiros que eu conheci também. Se não foi o Murder, foi o Flea. Eu não lembro. O Murder foi o primeiro jogo do Roblox que eu joguei, gente. Eu lembro. Olha, eu era viciada demais. A Nade, underline, 011. Bia, você tem mais irmãos além da Carol? Ai, gente, eu queria, mas eu não queria. Mentira, eu não queria nada. Você não queria nem eu quanto mais irmãos. Gente, só tem eu, tá? Dois, duas. Isabel... Não sei, muito bem. Seu nome é Bia Beatriz ou Bianca? Bianca. Quem chama Bia? Só apelido, Bia. Não, tem gente que chama Bia. Não, Bia de Bia, não. Bia de Bia, sim. Não, tem gente que se chama Bia. Ah, você sabe de nada. Eu tô falando que tem. Mentira. Pesquisa no Google aí, então. Não, tá me tirando? Do dia, underline, meu. Bia, qual foi o dia que você criou o canal? Vamos ver se você lembra. 15 do 2 de 2018. Olha, parabéns. Achei que você ia errar, viu? Achei que você ia errar. Ah, o canal é meu. Não tem como não errar, né? É que às vezes dá um branquinho, né? Esquece a data. Eu não sei quanto o meu foi criado ainda. Meu Deus do céu. Preciso decorar. Bom, gente. Tinha muitas perguntas, como eu disse pra vocês no início do vídeo. Muitas, muitas, muitas. Foi até difícil de escolher. Eu nem sei se eu escolhi muitas, se eu escolhi poucas. Vou saber isso quando eu for editar o vídeo. Mas eu acho que a gente respondeu bastante coisa, né, Bia? Sim, gente. E se vocês querem um sete... É sete, né? É um sete. Comente aí embaixo nos comentários e nos sigam lá no Instagram pra vocês ficarem sabendo. Isso mesmo. E um super beijo, né, Bia? Pra todos que mandaram perguntas pra gente. Independente de ter participado do vídeo ou não, né, Bia? Sim, gente. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê seu like, seu bonito. Compartilha nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.